O Centro de Eventos de Chapecó recebeu convidados especiais para conhecer o novo ônibus da DM Turismo, o Marco Polos de 8,06 euros. O que tem de melhor hoje no mercado está aqui, aqui no cockpit do motorista. Além da gente ter as câmeras de segurança aqui, sensor na dianteira do ônibus para evitar algum impacto, tiver algum obstáculo na frente, ele se freia sozinho. Ele tem antitombo, tipo você entrou numa curva a 80 por hora e ela só podia ser 70, 60, ele se estabiliza a favor da curva para o ônibus não pender, entendeu? Então ele, tudo que tem de tecnologia, ele está aqui nesse caso. É o veículo mais tecnológico e seguro do mercado, está o nosso Volvo B510R, está com motor e caixa do nosso caminhão FH, painel digital e é o que tem de melhor no mercado de ônibus para o ônibus. É equipado com 40 poltronas, leito, tem monitores, DVD, sala VIP, geladeira nos dois pisos, poltronas com massageador e todos os equipamentos aí que tornam esse ônibus tão especial, tão tecnológico e tão seguro. A noite de apresentação da novidade foi especial, com a presença de autoridades, clientes e amigos. Todos puderam conhecer um pouco mais da DM Turismo e se emocionar com as homenagens. Um momento muito feliz, muito alegre. A palavra que define, como a gente falou há pouco, é gratidão. A gente está muito feliz em poder trazer para a nossa cidade um veículo de qualidade, que é o que eles merecem e mais feliz ainda em ver as pessoas que estão aqui, que fizeram parte da nossa história desde o início. Tem pessoas que estão aqui que estão há mais de 12 anos conosco e continuam. Então é isso que torna o momento mais gratificante e a gente está muito contente mesmo. Bem realizado com o evento, com os amigos que estão aqui nos prestigiando, carro novo no mercado, contemplando esse nosso serviço que é muito bom, bem executado e bem conduzido pelos nossos colaboradores também, que são uma fonte da nossa empresa. Mas muito feliz, muito feliz e realizado com o sucesso do evento nosso hoje aí, da apresentação do novo veículo da DM Turismo. Quem já é cliente há muito tempo, pode falar com propriedade. Dizer que a gente está muito feliz em nome da oficina do celular, quando a gente tem um projeto já há mais de 8 anos, essa parceria, que a gente faz viagens anuais e dizer que por nós a parceria vai durar muito tempo e também dizer que hoje superou as expectativas. E se você já se imaginou viajando com todo esse conforto, pode garantir seu lugar na próxima viagem. Então a DM Turismo, em parceria com a DM Turismo, hoje apresenta esse novo veículo que traz um conforto excelente para o nosso cliente. Então quem quiser viajar com esse novo ônibus, a gente já tem a agenda dos próximos pacotes, que será com esse novo veículo. Então o pessoal pode ir para Aparecida, Rio de Janeiro, Chile, Uruguai, tem vários pacotes já disponíveis com esse nosso novo veículo. Acompanhe a DM Turismo pelas redes sociais e fique por dentro das novidades e também sobre como viajar com mais conforto.